Mano, hoje a gente tá aqui novamente no PES 2017, né, eu trouxe um vídeo aí jogando ele recentemente, eu disse, né, que é um dos meus PES favoritos de todos os tempos, eu gosto muito desse jogo aqui. Eu expliquei bem naquele vídeo, né, eu falei que é porque ele tem uma mecânica aprimorada de fazer tabelas e tal, né, eu gosto muito disso. E eu falei também naquele vídeo que eu ia trazer provavelmente outro vídeo explicando do porquê que o Real Madrid era completamente quebrado nesse jogo e é isso que eu vou tá fazendo aqui hoje, né. Então eu vou clicar aqui em amistoso, simplesmente, dado zoom, pá, Liga Espanhola e vou vir aqui pegar simplesmente o MD White, né, pois é, quando eu não consegui as licenças do Real Madrid nesse jogo. Mas tudo bem, vamos selecionar ele aqui e vou colocar contra o seu rival aqui, né, mano, o Barcelona, mano, olha isso, velho, acho que o Barcelona, inclusive, tá até mais forte, o ataque tá mais forte, o meio campo tá mais forte, só a zaga também é mais forte, né, mas ainda assim, muito forte o time do Barça aqui nesse jogo, mano. Ok, vamos lá pegar eles, vamos vir aqui em plano de jogo e eu já vou começar já mostrando o básico aqui pra vocês, né, mano, olha só, esse trio de ataque aqui, velho, sempre a gente tem o Bale com 90 de overall, a gente tem o Benzema com 87, devia ser mais, mas tá com 87, e o Cristiano Ronaldo com ponta esquerda com 93, tá, de overall. Lembrando que essa temporada aqui, eu acho que é 2016, né, o jogo é 2017, o Real tinha sido campeão da UEFA, né, depois foi 2016, 2017 e 2018, três anos seguidos aí apenas, então, era um time aí que não dava pra se brincar, né, mano, era um time realmente muito forte, Pepe, Sergio Ramos aqui, o Navas pegando até pensamento nessa época, Carvajal, enfim, mano, Chimaço, Chimaço, meio aqui, Tony Kroos, Casemiro e Modric, inclusive eu não vou nem mexer, eu vou deixar assim, tá, velho, eu vou deixar assim. O time deles também tão bem forte ali, né, como vocês podem ver, tem até o Neymar ali, né, outro MSN com menos solto, enfim, vamos lá então, vou vir aqui em configuração em geral, vou deixar aqui, ó, no estrela, porque eu tô confiante aqui na minha estratégia de hoje, hein, velho, deixar 10 minutos mesmo, lesão, beleza, ok, tudo, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar, ah, só uma coisa aqui, pô, mano, jogar no Camp Nou, velho, ah, foda-se, vamos jogar no Camp Nou mesmo. É isso aí, mano, de forma geral tá feito isso, então bora lá clicar aqui, iniciar a partida, que agora o bagulho vai ser louco. E beleza, mano, tamo aí na partida já em pleno Camp Nou, né, velho, Camp Nou aí, basicamente, e porém, eu acho que vai ser maior a minha torcida, inclusive, né, porque eu coloquei o meu time pra tá em mando de casa e tal, então, é, eu vou tá com a maior torcida do Real Madrid, só que dentro do Camp Nou, olha que alegria, né, mano. Enfim, velho, eu vou explicar pra vocês o do porquê o time do Real Madrid é muito forte nesse jogo aqui, né, além de, claro, a gente ter jogadores absurdos que tem, como é o caso do Bale, o Benzema, o Cristiano Ronaldo, né, que são extremamente quebrados nesse jogo. Cara, eu dei um chutão pra frente, que isso, cara, eu apertei quadrado, mano, que loucura, calma aí, calma aí, calma aí, que nem eu esperava por essa daqui, mano. Mas a gente tem todos esses jogadores quebrados aí no trio de ataque, tá ligado? E também a gente tem o quê, mano? A gente tem o fato, que eu acho que é muito forte nesse jogo aqui, que é que os três jogadores do ataque, eles são fortes e grandes, fisicamente, né, por exemplo, o Bale é alto, o Cristiano Ronaldo é alto, o Benzema também tem uma altura considerável, então, isso faz toda a diferença nesse jogo aqui, tá ligado? Os jogadores serem altos e tal, por quê? Porque o jogo, nossa senhora, toma aqui, ó, ai, quase, porque o jogo, ele favorece muito quando você faz tabelas, como eu expliquei pra vocês no vídeo passado, né? Então, quando você faz tabela e o seu jogador tem o potencial de ganhar no corpo ainda do outro jogador, né, no caso do time do Barça, tem o piquinho aqui e tal, mas ainda assim, os meus jogadores conseguem ganhar ainda no corpo e tal, acaba levando aí, você tem uma vantagem muito, muito grande mesmo contra o outro time, né? E é por isso que o Real Madrid, ele é muito mais forte que o Barça, por exemplo, né? Porque o time do Barça, apesar de ter, tipo, um overall alto, olha o Neymar aí, tá ligado? Eles têm estatura baixa ainda, querendo ou não, se comparado aos jogadores do Real Madrid, o próprio Messi, tá ligado? O Luiz Soares também, né, muito altão, então, é outra dinâmica de jogo, né? É completamente outra dinâmica de jogo, então, isso é um dos pontos, na verdade, é o principal ponto que vai favorecer os demais, toma. Nossa, o que foi isso? Não entendi, foi nada, filhão, eu tô aqui, eu só sei que eu tô aqui, mano. Sim! Mano, seou, velho, que loucura que aconteceu aqui dentro da área, mano, deixa eu ver. O que o Ronaldo trouxe aqui, beleza, tocou ali atrás do Modris, mostrou outro nele e... Ah, desviou no Masquerando, mano, que tristeza. Pra eles, né? Bom, vamos lá, 1x0 aí, basicamente, consegui fazer já, né, mano? E, cara, assim, como eu falei pra vocês, o fato dos jogadores, eles terem, é... Terem, no caso, uma estatura boa e serem ótimos pra fazer tábua, porque eles também são muito absurdos, velho. Pô, o Bale corre mais que o Papa Legos aqui, mano, olha isso, cara. Vixe, é simplesmente absurdo e ele vai, tipo, pra cima ali, tá ligado? Ele sofre a falta ainda. E é simplesmente insano isso aqui e isso também acaba favorecendo... Nossa, o que eu vou ter que fazer, rapaziada? Ah, não, velho. Olha a oportunidade aqui, mano. Pô, aqui acho que era mais pro Bale, será ou não? Mano, eu não sei, velho. Eu só sei que eu vou ter que fazer esse gol de falta aqui, mano. Nossa, foi muito forte, eu acho, velho. Puta, que par... Mas outro fator também que favorece muito o Real Madrid é um aspecto que é completamente apelão, principalmente no PS3, eu tava jogando ontem. O PS 2017, no PS3, inclusive, com o meu irmão. E, cara, é um orgulho muito forte, muito forte nesse jogo. Eu não sei se necessariamente é tão forte aqui quanto no Play 3, né? Que é o fato de eu conseguir fazer muitos gols de cabeça com esse time, né? Devido à estatura e à força do meu time em si, né? Força física. Então, cara, é quebrado demais, velho. Quando você pega a bola na lateral, principalmente com os jogadores, os laterais, de fato, né? Por exemplo, Carvajal e Marcelo. E o Cruz apertando R1 e bolinha, mano. Cara, se tiver Benzema ou Cristiano Ronaldo ou Bale dentro da área, é meio gol. É meio gol. Lá no Play 3 é meio gol, tá ligado? Inclusive, eu vou testar pra ver se aqui talvez seja o mesmo naipo. Ó, eu vou jogando Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver. Vou tentar fazer o cruzamento aqui, ó. R1 e bolinha. Cruzei. Nossa, que... Por isso que eu falo que tem que ser bom com os laterais, né, mano? Olha o cruzamento do Cristiano Ronaldo, velho. Foi com a esquerda dele, né? Mas ali é ideal que eu utilize mais os laterais pra fazer esse tipo de cruzamento. E eu vou tentar fazer isso pra mostrar pra vocês. Eita, nós. Perdi a bola aqui, rapaziada. Agora lascou, hein? Ih, rapaz. Será que lascou? Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Isso, meu garoto. Vambora, vambora, vambora. Vai, Madrid. Cadê, cadê? Gert Bale. Ok, toma. Ai, mano, é no Benzema, velho. Que passo louco foi esse aí, mano? Que loucura. Ok, ok. Vai, Bale. Ui, rapaz. Não ganhou, não, mano. Jogo de alba aí. Acabou ganhando. Cara, olha a pressão que eu faço, velho. Com o Gert Bale, ele é absurda, mano. Nossa Senhora, a força física aqui dos jogadores. Cara, é por isso que o time é muito forte, mano. O time é extremamente absurdo, velho. Olha isso. Beleza. Ok, mano. Acho que é agora, hein, rapaziada. Eu vou tentar fazer aqui o Tabela. Deixa eu ver se o Marcelo vai passar, mano. Vou forçar a passada dele aqui. Só que ele passou reto, né, velho. Eu não queria que ele passasse tão reto assim, não, mano. Eu queria que ele fosse mais na lateral ali. Ele passou que nem um foguete reto. Ah, o juiz. Vai roubar na casa do chapéu, mano. Mas, mano, eu quero muito fazer o gol aí de cabeça pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu quero ter uma oportunidade de cabeça, né, mano. Tô quase colocando aí o Marcelo de ponto só pra fazer isso aí. Ixi, Gabriel, oportunidade, hein, mano. Hum, rapaz. Cadê, cadê? Marcelo. Ok. Vai, Bale. Olha o cruzamento, mano. Olha o Bale. Mano, isso é completamente quebrado, cara. Na moral, não tem condição disso não, mano. É muito, muito, muito forte isso, velho. Deixa eu puxar aqui o Carvajal, mano. Eu vou meter o cruzamento aqui com ele, que eu acho que é mais safe, ó. L1 em bolinha e cruzamento. Hum, nossa. Foi muito fechado. Mas, cara, é muito forte isso, cara. Não tem condição. É nóis. Ok. Deixa eu ver no Marcelo aqui. Beleza, Marcelo. Protege essa pelota. Ok. Eu tenho que passar na lateral ali com o Marcelo, mano. Então, vou fazer o corte aqui no piquê. Hum, acho que eu vou perder. Ok. Mas é nóis. Nem roubar, não. Ok. Vai. O cross. Mano, acho que no cross, assim, de direito, acho que talvez dê bom, mano. Olha isso. Cara, meu time ganha todas de cabeça, cara. É inacreditável, mano. Cara, isso aqui é completo, absurdo, velho. É muito forte, meu time, mano. Que isso, cara. Que isso. Vai, cross. Acho que ele vai ganhar aqui também. Até o cross, que é meio de campo, ele é forte fisicamente aqui, né? Se comparado ao meio. Se bem que o Sérgio Busquets ali também. O Sérgio Busquets não é tão baixo assim também, né? Mas o time do Barça, em forma geral, tem estrutura baixa e eles acabam perdendo muito na força aqui com o meu time, tá ligado? E como eu falei, isso contribui muito, mano, pra performance aqui. Então, eu vou tabelar aqui, ó. Peguei ainda, hein? Peguei ainda, hein? Ô, louco! Ô, louco! Não foi necessidade. Ô, louco, mano. Que ladruagem, cara. Toma. Nossa, que bola no Marcelo, mano. Vocês não viram essa, né? Ah! Aí, desarmado. Veio ganhando de cabeça. Modric, mais uma vez. Toma, Benzema. Receba. Mano, que destino absurdo, cara. Não tem como. Os caras ganham todas no corpo. Todas de cabeça. Mano, os caras... Olha isso, velho. Perdi a bola ali com o Marcelo. Eu olhei ali, consegui dar uma dividida. Aí, já fiz a tabela. Olha, sozinho, cara. Sozinho, mano. O cara viajando ali. O Daniel Alves viajando ali na lateral direita. Deu uma condição. E aqui acabou o primeiro tempo. Mano, deu pra ver, né, velho? Deu pra entender o meu ponto. Eles não deram um chute em gol, mano. Uma estrela, né? Lembremos. Ok, então, mano. Vamos lá pro segundo tempo aqui. Continuar triturando o Barcelona, velho. Porque, mano, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muita imoralidade, esse time meu aqui. Inclusive, eu já vou fazer aqui, ó. Antecipação. Ok. Beleza. E assim, mano. O Barça também é muito forte, obviamente, né? Porém, depende muito do seu estilo de jogo, tá ligado? Se você for um cara que joga muito tabelando rápido e tal, mano, o Barça é essencial, tá ligado? O Barça é muito bom. Ih, aqui. Agora eu não posso errar não, hein, velho? Calma aí. Vou meter bem curvadinho assim, ó. Toma. Receba aí, ó. Nossa, rapaz. Já tô na trave, mano. Que isso, cara? Ele tava longe pra cacete, mano. Será que o goleiro ia pegar? Nossa, acho que bateu até na furquilha, mano. Meu Deus. Mas o Barça, mano, como eu ia falando, ele é um time que realmente, velho, se você conseguir ali, é, usufruir das características deles, tá ligado? Por exemplo, que é o passe, querendo ou não, né? Toma. Que é, querendo ou não, o passe ali mais próximo. É muito forte. É um time muito forte também. Só que, cara, além do Real Madrid, você conseguir fazer isso também, você ainda tem essa característica do time ser forte fisicamente e conseguir fazer gols de cabeça, tabelas mais agressivas, assim, né? Você conseguir forçar um passe, talvez, o cara ganhar no corpo, né? Mas, assim, a jogada aérea realmente é muito forte nesse jogo aqui. Beleza? Toma. Ai, vou ter que fazer uma gracinha, mano. Errei. Fui, moleque. Ih, rapaz. Será que eu vou ser punido por causa disso aí? Olha o Messi, mano. Olha o Messi. Perdeu, velho. Não ganha, mano. A zaga também é muito forte, velho. Tem esse detalhe também, mano, que a zaga é muito forte fisicamente, cara. Por mais que o cara pegue um time muito forte aí fisicamente, sei lá, mano. Não tem Bayern nesse jogo, né? Mas, tipo... Humilde, né, rapaziada? Humilde. Mas, por mais que não tenha o Bayern nesse jogo aqui, que não tenha o Lewandowski, né? De fazer gol de cabeça, assim, e tal. Por mais que, tipo, você pegue um time forte, que seja forte fisicamente ali no ataque e a gente fazer gol de cabeça, pode ser que você não consiga fazer. Por quê? Porque a gente tem Sergio Ramos e Pepe lá atrás também, entendeu? E, cara, é difícil passar dessa zaga, mano. Muito forte os caras também fisicamente. E isso, cara, completa muito, tá ligado? O fato deles serem fortes fisicamente, serem bons, rápidos, é muito forte. O time é muito bufado, velho. A gente tem todas as características que o jogo gosta, digamos assim, né? Eita, calma aí. Aqui, olha, falei pra vocês, mano. Será que não passa, velho? De cabeça é complicado. Como é que você vai fazer um gol com o Neymar, então, velho? De cabeça, é muito difícil, né? Ai, calma. Ai, vai mudar. Vai mudar. Errei, foi moleque ali no meio. Não tem problema. Ih, ih, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a brisa do... Cruza aí, cruza aí que eu quero ver, mano. Não passa nem do Marcelo, rapaz. Ok, vou focar aqui curtinho. A Tite. Tira daí. Beleza, Keylor Navas. Tranquilo. E bom que eu posso fazer isso aqui também, né, mano? Na tranquilidade, velho. Forçar a bola lá na frente que os caras do meu time ganham, mano. Olha que era o Piquet ali também, velho. Ainda perdeu, tá ligado? Ih, se joguei aqui no Marcelo, hein, mano? Aqui é a jogada aérea, será, rapaziada? Será que eu vou conseguir fazer essa boa? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah! Aí, mano. Conseguiu ser desarmado ainda essa proeza. Ih, tomei o contra-ataque, hein? Será que eu vou tomar? Ou não? Nossa, olha isso, mano. Mano, que tiro é esse, cara? Só canhão, fi. Beleza. Fazer o passe do Marcelo. Eu quero cruzar com o Marcelo, tá ligado? Mas lá é ele. Mas o bagulho não tá saindo legal. Olha isso, mano. Caraca, a bola tava na frente do Jordi Alba. E eu consegui cabecear ainda com o guardia de meio, velho. Que bizarro, mano. Isso aqui é outro mundo mesmo, viu, velho? Ah, não foi nada, juizão. Só um chutinho. É agora, hein, rapaziada? É agora que o trio BBC... Ixi, mano. Apelou, velho. É, apelou. Mas é agora, hein, mano? É agora que o trio BBC vai trabalhar. Forçando aqui no Marcelo. Vou tocar lá na frente. Eu já vou apertar aqui L1 pra ele passar, tá ligado? Ele passando. Hum... Eu já ia tentar infiltrar o passe nele aqui. Só que eu fui desarmado pelo Haktid, infelizmente. A gente continua montando a pressão aqui em cima deles. Ok, 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 ok. Peguei. Beleza. Ah, fiz o forçamento, o passe aqui. Não foi. Já... Aí. Bora, Marcelo. É agora, hein, mano? Agora que a estratégia vai funcionar, hein? Tocar aqui. Pode ir, Marcelo. Vai embora, Marcelo. Vai embora, Marcelo. Toma. Ai, foi no Benzema. Ah, mano, que o Benzema tá fazendo aqui, meu Deus. Toma. Garantil. Ai, mano, ganhou, velho. Que foi baixo, né, mano? Pô, se é alto ali também. Esquece, filho. Esquece, esquece. Mas essa é a estratégia mesmo, rapaziada. Tocar com L1 em X ali com o Marcelo. Pro Marcelo disparar, filhão. Pro Marcelo ir longe, longe, tá ligado? Calma aí, ó. Aqui, toquei com L1 aqui. Ele vai embora, tá ligado? Eu vou mirar nele aqui pra ele realmente ir embora. Beleza. Nossa Senhora, os caras batem de... Que isso, juiz, mano? O Juiz de Shield dá falta no jogo, velho. Simplesmente, mano. Que loucura, cara. Que louco, mano. Chegou a machucar o Cristiano Ronaldo. Ficou no chão lá, velho. Caraca, os caras batem demais, mano. Os caras batem muito, filho. Mano, olha só a arte que eu vou fazer aqui, velho. Coloquei o Cristiano Ronaldo como lateral esquerdo, mano. Vocês botam fé que eu fiz isso, velho? Eu fiz isso, mano. Olha ele aqui, velho. Justamente pra forçar o passe ali do Marcelo, né? No Play 3 eu consigo fazer essa transição mais fácil, né? Jogar no lateral e cruzar. Não sei porquê que eu estou tendo um pouco mais de dificuldade. Talvez seja como o time está armado pra ser em si. Mas se a gente conseguir armar o time pra deixar eles pra... Realmente forçar os cruzamentos, ele fica com muito mais eficiência. Se deixar o lateral passando e tal. A gente vai ter que mexer nessas funções aí. Então fica mais interessante fazer isso. Ok. Toma. Beleza, mano. É tudo que eu queria, velho. Só faltou os caras na área aqui agora, mano. Pô, velho. Demoraram pra chegar. Vai, mano. Piquet ficou na saudade. Cruzamento travado completamente. Mas sem problema porque escanteio também, pra mim, é excelente, tá ligado? Só tem que achar o Marcelo aqui. Que tá lá atrásão, Marcelo. Você não vai conseguir cabecear da Ima nunca, filhote. Beleza. Deixa eu fazer... Receber o passe aqui. Olha, mano. Sai daqui, ministra. Minha sombra, cara. Beleza, rapaziada. É agora, mano. É agora, velho. É agora. Tudo bem, Marcelo. Tá tranquilo. Vai embora que eu sei que você consegue. Isso, meu garoto. Cruzamento. Velho, essa bola não passa nem a pau, mano. Porra. É agora. Olha isso, cara. Esse cara não tá deixando eu cruzar, mano. Puta, que pariu, velho. Cara, eu desisti dessa técnica aí, mano. Pô, eu queria muito fazer um gol de cabeça, mano. Mostrar pra vocês, tá ligado? Que é realmente muito quebrado isso aqui. Só que o problema é que eles não deixam eu cruzar, né? Talvez eles entenderam aí meu plano. Ai, lascou. Mas ele vai cruzar e vai perder, quer ver? Mano, perdeu pro Carvajal, velho. Que isso, menino Ney. Ih, rapaz. Tomei um driblão ali. Beleza. É agora, hein. É agora, hein. É agora, hein. Ah, cabeça no meio. Nossa, e a bola chega ainda aí. Toma. Ui. Ah, um louco. Bate demais, velho. Cara, tirou o Messi e botou o Sandro Ramírez, velho. Ok. Mano, já que eu não consegui provar meu pronto, eu sofri outra falta aqui. Eu acho que vou tentar direto, hein, mano. Receba, velho. Isso aqui é pra fechar com chave de ouro, mano. Consegui, velho. Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. Ixi, não ganhei não, velho. Não ganhei não. Perdi aqui, mano. Pô, velho. Que tristeza, mano. Ah, tá bom, velho. 3x0 aí. Acho que deu pra brincar. Mano, mas é muito forte esse time aqui, velho. Não tem condição, não, mano. Vocês podem ver, né, velho. É que eu fiz o gol aqui com o Cristiano Ronaldo. Olha isso, velho. Hum, bolinha aqui dele. Hum, bola desviada. Tadinho esse gol que foi sofrido por masquerando. Mas, enfim. É isso. Esse aqui é o time do Real Madrid, que é muito forte. Infelizmente, não deu pra mostrar tão bem, explorar tão bem, cara. O bagulho do Real Madrid que eu queria mostrar pra vocês. Mas, ainda assim, minha explicação acho que foi boa, né. Deu pra entender do porquê o time é realmente muito forte. Inclusive, eu joguei não explorando tanto. Eu acho que é o maior triunfo do time. E eu acabei vencendo mesmo assim. De 3x0 no Estrela contra o Barcelona. Então, eu acho que deu pra entender que esse time é realmente muito forte, né. E é isso aí, cara. Talvez eu traga outro vídeo aí fazendo uma formação mais... Que me ajude mais a manter os laterais ali. Pra fazer só gol de cabeça, mano. Vai ser o meu objetivo agora, velho. Talvez, talvez, né, mano. Talvez eu faça esse vídeo aí. Mas, é nóis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês na próxima aí. Olha que umidade. Tchau.